Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira e sexta-feira é estética facial em casa. E hoje a dica é um lift maravilhoso instantâneo. Então, vamos embora conferir a receita de hoje. Você vai precisar de duas aspirinas. Ó, eu tô usando aqui. E aí nós vamos amassar essas duas aspirinas. É, a aspirina, gente, ela vai agir aqui como um esfoliante. E ela é ótima para clarear as manchas na pele devido ao beta-hidroxiácido que contém nela. Olha só que maravilha! Nós vamos utilizar a clara, gente. Uma clara, tá? Ó, tirou. A gente vai guardar a gema. E aí nós vamos misturar esses dois ingredientes até ficar em clara de neve. Gente, a clara de ovo, ela possui propriedades essenciais para a vitalidade da nossa pele. Porque ela possui ação antioxidante. Que ajuda na formação de colágeno e elastina devido à albumina. Além disso, ela hidrata a pele, ela é cicatrizante. Ela vai ajudar a amenizar as rugas, a acne, poros dilatados. Vai combater os radicais livres. E o melhor, ainda vai ajudar a firmar a pele. E aí eu bati no mix pra poder chegar a esse ponto de neve bem mais rápido do que no garfo, tá, gente? Com a pele limpa, já lavei com meu sabonete facial, indicado pro meu tipo de pele. E aí, o que é que nós vamos fazer? Com as mãos, nós vamos começar a espalhar essa duplinha maravilhosa. Que depois que vocês usarem, vocês vão ver que maravilha que fica a pele. E vocês vão caprichar, tá, gente? Ó, vou aplicar em todo o meu rosto. E aí, eu vou aguardar secar. Durante o momento que eu vou aplicando, olha, eu já vou realizando uma esfoliação. E aí, nós vamos aplicar isso no rosto todo. Esperar secar e voltar com mais uma camada. Secou, e aí eu vou aplicar a segunda camada bem generosa, tá, gente? Gente, apliquei a segunda camada e o efeito tensor, gente, é imediato. Olha só como é que a gente fica. E aí, eu vou umedecer o meu rosto com água fria e ir retirando, realizando uma leve esfoliação. Até que o meu rosto fique todo limpo. Bom, pessoal, pronto! Já estou com a pele tratada, linda, macia. Bom, essa receita é indicada para todos os tipos de pele. Bom, depois que eu lavei apenas com água fria, eu passei a minha água de prata coloidal, que eu uso como água termal. Hidratei o meu rosto com o meu creme facial, que eu tenho o costume de utilizar. Pronto, a pele tá linda, tá cuidada. A gente faz, é maravilhosa. A pele da gente agradece. E aí, você pode usar essa receitinha de 15 em 15 dias. Bom, se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir. Eu sempre publico que já tem vídeo novo aqui no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica de pele. E até o próximo vídeo. Amo vocês!